Maurício Meirelles, senhoras e senhores! Porto, gente! Tudo bem, gente? Porra, toda gente! Caralho! Que do caralho, velho! Eu queria falar umas coisas, mas como é um show do Rafinha, eu queria falar umas polêmicas. Posso falar? Deixa eu falar merda? Deve! As pessoas dizem, cara, deve! Um Hitler aqui na plateia. Deve! 2018 está decidido. Eu vou votar no Bolsonaro. Sabe por quê, velho? Porque eu queria proteger os gays. E eu acho que eles devem andar armados. Porque vai ser muito legal! O homofóbico chega e, eles... Pá! Que tiro foi esse? Vai ser maravilhoso! Ia ser... É muito legal! Os fãs do Bolsonaro estavam... Ô! Não! Aí não! Nada contra, pelo amor de Deus! Nada contra o fã do Bolsonaro. Mas para pra pensar uma parada! Vocês estão armando as pessoas que mais odeiam vocês! É muito perigoso isso, velho. Porra, a Lady Gaga não foi pro Rock in Rio, os caras quase fizeram uma chacina. Imagina com arma. A gente não vai querer passar na frente de um estádio. Falaram o maior medo de passar na frente de um estádio. Teve o show da Katy Perry. Nem fudendo eu passo lá, velho. Não tocou Rainbow. Não vou entrar. Eu falei com medo. Falei caneca. Nem fudendo que eu entro. Dá um mó cagaço. Porque as pessoas têm o hábito burro de achar que assim que o Bolsonaro ganhar, vai acabar os viados. A gente vai acabar os viados. Pelo contrário, maluco. Você acha que o gay vai olhar e falar, ah, o Bolsonaro ganhou, vou entrar no armário de volta. Não. Ele vai falar, maluco, agora que eu vou aparecer. Ele vai sair do armário, vai sair de tudo que é lugar. Não vai ter beijaço na polícia. Vai ter mamamaço. Os caras não chupam. Chupam minha mão. Porque radicalismo gera radicalismo. E eu acho que seria muito legal se tivesse mais... Eu vou falar de verdade. O que falta pra economia do Brasil é mais gay. Porque é o gay que gira a economia. Eu sou casa. Eu não giro nem a pélvis. Eu sou um mossa. Depois que eu casei, eu entrei numa bolha. Porque todo mundo que casa... Eu casei em 2005. Eu entrei em 2005 numa bolha. Eu tô em 2005, hein. O dia que eu separar, eu vou voltar em 2005. Vou chegar nas minhas. Eita, tá vendo o Lost? Esse é meu rolê. Vou voltar velho. Com a roupa da Paca Lolo. Pô, heróis. Eu vou voltar velho. Chegar nas minhas botando pão pra fora. Pô, reacende? Eu não sabia. É isso que vai acontecer aqui. Porque eu não consumo. Eu peço desconto do Air Fryer no pão de açúcar. O gay não, maluco. O gay ostenta. A gente precisa de mais gay. Porque tudo do gay é melhor. O gay não vai na Renner. Ele vai na Dolce & Gabbana. É muito mais caro. A gente precisa de mais... O gay não vai na Marabras. Ele vai na Etna. Ele não compra um vira-lata. Ele pega um Lulu da Pomerânia. É muito mais. E esse é o problema se os gays... Se os gays tiverem aí com o Bolsonaro. Porque eles não vão comprar uma pistola. Vão comprar uma Kalishnikov. E aí, fudeu. É da bosta. Eu tenho receio. Cara, eu não queria que o Bolsonaro gaste por uma razão só. De verdade. Eu não quero me posicionar. É porque eu sou cagão e covarde. Porque vai da bosta. E eu tenho um filho pequeno. Em algum momento, o Bolsonaro vai estar na ONU. E do lado dele vai estar o cara da Coreia do Norte. Ele vai falar. Enfie o místio no cu. Ele vai falar. Eu não tô contigo. Vocês entendem? Eu não quero negar isso. Eu não quero. Bolsonaro, o Obama quer falar com você. Quem? O preto? Puta que pariu. Bolsonaro. Vai ter uma guerra por causa dessa porra. E quem vai defender o Bolsonaro? Os gays. Kalishnikov. E aí, fudeu.